O que é que é que não decepciona? Para o que é que não decepciona? Agora os fãs do Rio Grande do Sul vão odiar Bahia Todo mundo não decepciona Todo mundo não decepciona A Sofia não decepciona Olha ele, coisa mais linda Então tá gente, é isso. Beijo! Eu amo todos! Tiro lá o lindo! Mas não te amo o lindo! E vai ter esse pássaro! 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 Música Música Pássaro! 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 Quero mostrar! Ah não, essa eu quero... Nossa, a barriguinha aqui, ó! Eu fui mostrar, a barriguinha pulou! Gente, olha isso aqui! Olha isso aqui, ó! Homenagem ao Rui, a Sofia e a Júlia! É, agora essa aqui, ó! Homenagem ao Sofia e a Júlia! Ela tá ali? Ela tá ali? Ela fez, pera aí! Pra mostrar! Tiros! Mas tem que mostrar com o dedão, que não dá pra ver, ó! E que carinha é essa? Isso aqui é homenagem? Ah, vocês vão operar! É! Aos... Teletubbies! Tá falando? Sério, não? Oi, lógico! O que é a cara? Aqui é o Teletubbies, cara! Celso, dá um oi pro vlog! Opa! Tudo bem! Como é que vai, galera? Tudo bom? Estamos se divertindo aqui um pouquinho no espaço do Onix. Tá ótimo! Gente! Fala que eu vou perder o voo pra eles! Gente, ela vai perder o voo! Vocês vão pagar uma passagem pra mim? Não! Não! Só muito mais! Beijos, bem foco! Tchau! 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 Elas não são animais! Até o mundo acabar... Eu não aguento, cara. Eu não aguento, cara. Esses cachorros... Eu não aguento! Eu sou uma mulher muito prestigiosa. Fala, amor, comprei coisas Você não comprou flores, né? Não, flores é sexta-feira na feira Sexta-feira na feira Mas amanhã eu não vou conseguir Amanhã é sexta, no caso hoje Olha isso aqui Enfim, estava aparecendo E é isso A rotina diária De um casal sem graça Que não foi na festa do Justin Bieber Mas que vamos Em São Paulo não na festa Mas possivelmente no show E essa é a nossa rotina aí De um dia de frio De um dia de frio Mas não rolou É, hoje é nossa folga Isso vale a pena ser lembrado Amanhã trabalho que nem uma louca E o Sancho está só no cafezinho ali E as chicas estão aproveitando o pai em casa Acabei de gravar uma matéria com a Bárbara França Vendo os looks da Bárbara Carvalho O personagem dela na Malhação Foi muito, muito divertido Me vesti de Bárbara depois A gente fez uma montagem de look da personagem Por um preço sensacional E é isso Tô voltando pra casa Mais tarde vou pra São Paulo Tenho um job lá E a vida não pode parar Tive folga essa semana Um dia Então não tenho do que reclamar Esse final de semana tem Justin Esse final de semana tem jantares Afins Mentira E também decisões sobre a minha vida na música Eu falo, falo, falo Depois vocês ficam Mas é isso aí E vocês viram que eu tô entrando mais no Twitter também Eu tô muito feliz De ter voltado Porque cara É difícil A gente vai vivendo Vou chorar A gente vai aprendendo A gente vai Não mentira É sério Dá pra eu ver alguma coisa Que eu tô numa estrada Eu tô mudando espiaba Desculpa É Eu tô amando Voltar pro Twitter Voltar a falar com vocês Ter o feedback de vocês Isso é muito importante pra mim Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vlog Um beijo